Fala galera, vamos para mais uma análise do nosso amigo Brão, já tinha feito acho que mais duas do Brão né, o Brão sempre está aqui conosco hein, o Brão sempre está aqui conosco, vamos fazer mais uma análise do nosso amigo Brão, agora ele está de japoneses contra unos, japoneses contra unos, cara, geralmente eu indico uma civil mais voltada para cavalo né, mas vamos ver o que o Brão traz aqui para a gente, muito boa a escolha, exploração aqui do Brão hein, muito boa a exploração do Brão, B.O. por enquanto toda certinha, vamos ver o que o nosso amigo aqui pode melhorar aqui para, vamos ver o que o Brão vai primeiro para depois a gente falar sobre a B.O. tá, mas aqui já está passando gente na madeira né, está 5 na madeira, qualquer B.O. que ele vá não tem que tacar 5 na madeira, então vamos ver aqui para ver quanto que ele deveria tacar na madeira, tá bom Brão? Brão, mas vamos seguir, muito boa a exploração hein, cara, muito bom, olhando o que o cara vai, não é muito legal passar tão perto do TC, mas tudo bem, os TC ídolos dele eu acho que está bem pouquinho né, praticamente nada, o P.O. 20 Pop, o que o nosso amigo Brão vai cara? É, o P.O. 21 Pop, o que que ele vai? Parece um M.A. né, M.A., é maravilha Brão, maravilha, M.A. são 4 na madeira, tá bom? Eu tenho B.O.zinha de M.A. no canal, e vai mais uma vez eu falar de B.O., o cara só fala de B.O., mas cara, tenho B.O.zinha de M.A. aí no canal, não precisa de 11 na madeira, não precisa de 5 na madeira lá no início, tá bom? Mas está quase perfeita a sua B.O., cara, eu gostei, eu gostei, não é uma B.O. toda errada, tá bom? É uma B.O. razoável, ué, aí agora azedou, cadê nossos amigos aqui do ouro? Como é que eu vou par esse M.A.? Aí azedou a B.O., tá bom? Tem que pôr gente no ouro, né? Tem que pôr gente aqui no ouro para poder upar o M.A. Então você não conseguiu upar o M.A. por não ter gente no ouro, tá bom? Ficou housed também, não é muito bom, mas está lá mantendo a pressão no cara. O que você tem que melhorar, Abrão? O seu jogo está legal, eu estou gostando do seu jogo, só que a sua B.O. não está legal. Ela não é tão ruim, mas dá para dar uma melhorada boa. Por exemplo, botar a gente no ouro, palpar o M.A., que a pressão aqui é muito maior, tá bom? Se a sua pressão não está tão legal, quer quebrar o moinho, nem que chegou a quebrar o moinho, mas se fosse M.A. aqui, quebrava o moinho, matava a village, entende? Então se isso aqui é M.A. de japonês, cara, você faz a festa, tá? Aí você seguiu para scout. Meu amigo, você tem oito pessoas trabalhando aqui na Fuji, como é que a gente vai fazer scout? Se você tivesse post-jet no ouro, feito M.A. e ido para arqueiro, que você tem muita madeira, aí seria bem melhor. Mas você seguiu com muita gente na madeira e botou um estábulo. Mal vai conseguir produzir scout até que você consiga estabilizar aqui suas fazendas, as pessoas na Fuji. E o que acontece? Você dá muito tempo para o cara, porque se você tivesse vindo com o arqueiro aqui, pressionado ele junto com os M.A., perfeito. Então geralmente, irmão, B.O. de M.A. é seguida para arqueiro, beleza? Agora você ajeitou bem até a sua B.O. aqui, tá? Poderia dar uma afastada de um grid aqui nesse minicamp, mas nada grave. Ajeitou bem sua B.O. aqui, hein? Ajeitou bem, hein? Muito legal, bastante quantidade de fazenda, uma quantidade de fazenda absurda, tá? Gostei bastante disso. Só que a pressão no cara não foi tão boa, né? O cara meio que não fez nada, foi um FC e conseguiu te defender só de vil, o que seria muito diferente, Brão, muito, se você tivesse ido M.A. com arqueiro. Ele não conseguiria te segurar só de vil, isso eu posso te dar certeza, cara. Mas como você foi só o Drush, né, bem tardio, não virou M.A., e ainda seguiu para cavalo, matou um vilzinho, outro dele, mas se complicou aqui, né? Se complicou. Tá bem ainda, basta murar igual você tá murando para que ele não entre nos seus recursos e tacar ali pequeno para defender os primeiros quina dele, tá bom? Porque você ainda tá relativamente bem. Mas quando começar a chegar os quina aí, começa a complicar, começa a azedar, tá bom? Então aqui, isso, murar aqui e bota os pequenos para defender. Muito bom, Brão. Muito bom, você acerta bastante coisa. Só tem que dar aquela ajeitada na B.O. E seguir com uma composição certa, que seria o M.A. para arqueiro. E depois você poderia até seguir cavalo aqui, não tem problema não, tá bom? Não tem problema. Cara, cuidado com essa briga, tá? O que que o cara tá pegando o seu aqui? Nada, ele tá atacando sua barraca. O que que você tá fazendo aqui? O upgrade do pique, você tinha os 3, 4 e tava fazendo mais uns 2, 3 ali. Então você ficar com média de 6 pique upado. Show de bola, juntando com os cavalos, você briga. O que que você fez? Mandou os pequenos tudo para a morte antes dele upar. E outra coisa, ó, não tem um up do pequeno. Vamos ver se do cavalo tem up aqui? Você upou o blue line, ó. Você só fez o blue line, você não fez nem ataque e nem defesa. Quando eu tô fazendo cavalo com o piqueiro, aí eu foco no ataque, que serve para os dois. Tá? Mas você poderia ter juntado esses piqueiros debaixo do TC, juntaria os cavalos debaixo do TC. Aqui você fez errado. Você fez tanto a defesa do cavalo quanto a defesa do piqueiro. Aqui seria muito melhor fazer o ataque, porque o ataque serviria tanto para o cavalo quanto para o seu piqueiro. Tá bom? E aí depois você vai ter que fazer as defesas deles mesmo, tá? Mas quando estiver fazendo o mesmo tipo, um arm diferente, mas que o mesmo up serve para os dois, é melhor focar naquele up primeiro. Tá? Você tá upando a flat aqui, eu não entendi muito bem, então... É, aí você tá andando fazer de tudo. Talvez, eu ia falar que talvez fosse para ele não passar debaixo do teu TC com o cavalo, que é legal. Às vezes a gente faz flat para isso, para o TC ficar mais forte. Ele não atira mais longe, mas ele fica mais forte. Mas aqui você vai tentar virar arqueiro. Aí complicou um pouco, cara. Porque sua economia tava toda voltada para cavalo. Você já tava fazendo os ups do cavalo. Já tinha feito do piqueiro para fazer cavalo com piqueiro. Que eu achei que seria essa coisa que você ia seguir. Aí agora você vai virar parqueiro, cara. Você tá tentando fazer muita coisa e aí vai acabar não fazendo nada. E o que que é seu problema aqui, grande? Tá, Brão? Você tá fazendo uns arm de certa forma errados. Porque você começou com um Drush que deveria virar MA e não virou. Depois você viu, seguiu para a Scout que deveria ter seguido parqueiro. Chegou na Castelo, você fez piqueiro com cavalo, não tem problema. Porém você fez meia dúzia e já voltou parqueiro. Então você tá tentando fazer muita coisa e de forma errada. Ainda tá no jogo. O cara tem uns 10 village na frente, mas nesse nível ainda tá no jogo. Já atacou o seu terceiro TC. Tá juntando o arme. Tá upando o arme todo, que eu gosto muito, tá? Tá upando o arqueiro, tá upando o arme todo. Isso é muito legal. Só que o cara lá também tá bem, né? O cara lá também tá bem. Uma hora você vai ter que pressionar ele. Porque você chegou ao Castelo depois e não causou muito dano nele. Mas também não tomou muito dano. Tá relativamente bem. Começou a manter a pressão no cara. Gostei. Maravilha, meu amigo. Maravilha. E que pressão, Brão. E que pressão, tá? Quando a gente tá jogando arqueiro, Brão, qual é o nosso foco? É o Paimpe rápido. Então, cuidado. Você já tá com o 3-T6. Começa a tirar esse pessoal aqui da fila. Mantém sua pressão só fazendo uns arqueirinhos aqui. Mantém a pressão. E clica em Imperial o mais rápido que você conseguir. Cuidado pra não demorar muito tempo na Castelo. Porque a tendência é que esse cara comece a fazer muito Kina. Ou chega em Imperial e upe o Kina e te mate. Tá? Então é melhor você, ao invés de fazer esse workshop, continuar igual doido querendo puxar ele. Pode também. Não é um erro grave. Mas é melhor você clicar em Imperial o mais rápido possível. Tá? Se você conseguir chegar em Imperial rápido, é show de bola. Esse arme fraco, cara. Fraco entre aspas, né? Geralmente ele é mais fraco do que o Kina. Porém, você geralmente tem mais quantidade. Cuidado pra não deixar ele espalhado assim. Saindo pra frente todo espalhado. Que o cara vai matando aos poucos. Você viu que ele matou muito arme teu aos poucos? O ideal é que eles estejam assim. Tudo juntinho. Tá bom? Tudo juntinho. A pressão tá legal. Pode ser um pouquinho maior. E o que tá faltando aqui é clicar em Imperial, cara. Clicar em Imperial, tá bom? Tá faltando aqui um pouquinho. Você já poderia estar chegando em Imperial aqui. Tá faltando um pouquinho clicar em Imperial. E você deu muito arme pra ele. Eu acho que o KD nem tá tão diferente, né? Mas aqui, ó. Nem tá tão, mas... Mas tá um pouco, né? Ele vai aqui pra 80 e você vai pra 50. 30 de KD a mais, né? Então cuidado. Tá bom? Você tá dando muito arme pra ele. Hum... Se não subir, Azedou, hein? Eita, mas vai subir. Pelo menos vai subir. Vai subir. Eita aí, Azedou. O que que faltou aqui, Ibrão? O que que faltou? Você tinha duas opções aqui. Ou clicar em Imp mais rápido, depois daquela pressão que você deu aqui no começo, né? No começo dessa rio aqui que você chegou aqui e matou o arme dele todo. Ou você continuar fazendo muito arme, mas aumentar a quantidade de arquearia e aumentar a quantidade de barraca pra cá. Tipo, botar mais umas três barracas, mais umas arquearia, fazer umas rãs e puxar ele de verdade. Entende? Ou você escolheu uma ou outra. Você ficou no meio termo. Você não conseguiu produzir tanto arme. Seu arme ficou espalhado e você não foi imperial. O que aconteceu? O cara acabou produzindo mais arme do que você. O arme dele é mais forte do que o seu. E agora você chegou imperial sem arme. Tem chance ainda? Tem chance ainda. Só que tem que parar de dar esses armes assim, tá bom, Brão? Tem que parar de dar esses armes. Você dá muito arme de pouquinho em pouquinho. Tá bom? Você tem que juntar uma boa quantidade e falar Cara, agora eu acho que eu ganhei a briga. Agora eu vou pra frente. Você dá muito arme de pouquinho em pouquinho, tá? Tá upando o elite do arqueiro. Tem que upar a flat, ó. Tô upando o elite do arqueiro. Ainda não upei a flat. E o que você fez? Foi lá de novo dar o arme. Então, cara, junto, ó. Tô upando o halby. Mas dei todo o meu piqueiro. E aí, quando eu upar o halby, Quanto arme que eu tenho depois de upar o halby e o elite arqueiro? Fala aí pra mim, ó. Nem chegamos ao par, mas quanto arme que eu tenho? Zero, cara. Você brigou tudo antes de upar. Então, junto a arme e briga quando você achar que vai ganhar. E se você for upar ele... Pô, tô upando o imperial. Caraca, eu tô upando o castelo. Então, calma aí. Deixa eu juntar primeiro o meu arme e upar ele. Depois eu faço a briga. Você briga muito com o teu arme separado, Aos poucos, E nas horas erradas. Porque você upou o halby. E upou o arbalete, só que você não tem nada. Aí, meu amigo, virou uma bola de neve. Aí não tem mais como parar, porque você não tem arme. E o cara tem 60 militar. Aí complicou muito, tá, Bruno? Então, cuidado com a sua composição de arme. O seu problema aí é muito o arme. Sua economia eu até gostei. Foi bem razoável ela, tá bom? Apesar de o cara estar na frente, mas ele foi FC. Mas o seu problema é arme. Você conseguiria dar uma pressão forte no EMA pra arqueiro. Você conseguiria chegar a castelo ali e fazer bastante quina com o pique. E dar outra pressão nele. Aí você quis trocar pra arqueiro. Mesmo assim, você engatou a pressão. Porém, ficou ali no meio termo perdendo a arme. Foi imperial e deu todo a arme. Aí o negócio azedou. Beleza, meu amigo? Foca aí nessa produção e composição de arme. Qualquer dúvida, sugestões, elogio, crítica, nos comentários. Valeu demais. Fui. Fui. Fui.